Se você é médico ou administrador de um centro médico, sabe bem das muitas atividades diárias que você tem de dar conta. Às vezes chega a pensar que não vai conseguir gerenciar tudo. Então, nós criamos a solução ideal para que você possa cuidar da sua clínica tão bem como cuida de cada um dos seus pacientes. Seja bem-vindo ao Dr. Z, o mais completo sistema de gerenciamento para clínicas e consultórios médicos. Criado especialmente para tornar a gestão da sua clínica em algo simples e amigável. Você pode acessar o sistema com toda a segurança, de qualquer lugar, a qualquer hora e por meio de qualquer dispositivo conectado à internet. Os dados são criptografados. Tenha controle total da clínica em tempo real. Faturamento TIS, de forma simples e sem burocracia. Múltiplas tabelas de preço. Acompanhamento de contas a pagar e a receber. Estoque e glosas. E ainda, uma análise eficiente da saúde financeira da clínica. O sistema permite também você personalizar o prontuário de acordo com sua especialidade. Adicionando novas informações e visualizando de qualquer dispositivo. A agenda é outro grande diferencial. Com gerenciamento eficaz, gera lembretes amigáveis via SMS para que os pacientes possam confirmar sua presença. Excelente para economizar tempo e cancelamentos de última hora. Você pode também agilizar os processos internos conversando online com toda a equipe da clínica. O Dr. Z é capaz ainda de integrar para você o sistema Zscan de captura de imagem e o iLaudo sistema de entregas de laudos online. E que tal gerenciar múltiplas clínicas sem cobrança adicional? Isso mesmo! A cobrança é feita apenas por médico. E se ele trabalha em duas clínicas que utilizam o Dr. Z, ele só paga um plano. O mais importante é que toda a equipe do Dr. Z está sempre próxima na hora que você precisar de ajuda, através do nosso suporte online. Aumente sua produtividade, gerencie de forma inteligente suas tarefas e ofereça um melhor atendimento aos seus clientes. Experimente gratuitamente antes de contratar. Dr. Z. Simples, rápido e eficiente.